Música Conheceremos a seguir como alterar o modo de tela ou os tipos de painel da CRF 1100L Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports ES. A Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports ES contam com 3 modos de tela. Ouro, Gold, painel mais completo com as 4 páginas de informação. Prata, Silver, painel com informações intermediárias, medidor de combustível e página de informação 1. Bronze, painel sintético com informação voltada para performance. Para cada um dos modos de pilotagem disponíveis para a Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports ES. Tour, Urban, Gravel, Off-Road, User 1 e User 2. É possível associar um modo de tela conforme preferência do cliente. Vejamos a seguir. 1. Acesse o seletor de telas pelo comando do lado esquerdo do painel ou toque no relógio a partir da tela principal da motocicleta. 2. Use os comandos ou toque na tela para fazer a navegação, definições, settings, ecrã, display, modo de mostrador, display mode. 3. Para cada um dos modos de pilotagem exibidos na tela. Toque na tela ou use os comandos para a esquerda e para a direita para selecionar o modo de tela para cada um dos modos de pilotagem. 4. Use a tecla para voltar. As configurações estarão salvas. 4. Use a tecla para a direita 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 para a direita. 4. Use a tecla para a direita 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 para a direita. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma